A transparência é uma das vantagens do mundo conectado. A tecnologia possibilita a transmissão das atividades parlamentares em tempo real e também a consulta de dados online. O repórter Emanuel Belmiro mostra para a gente como essa dinâmica acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo e como a democracia se fortalece com isso. Quando o assunto é manter a população bem informada sobre o que é importante para a cidade de São Paulo, a Rede Câmara dá um show. Juntando todas as quatro redes sociais que a Câmara possui, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, são ao todo mais de 370 mil seguidores. Somente em 2021, o portal do Legislativo paulistano teve mais de 3 milhões de acessos, alcançando mais de 110 milhões de pessoas. Se relacionar bem com a população também pelas redes sociais pode parecer fácil para uma instituição como a Câmara Municipal de São Paulo. Mas o trabalho não é tão simples assim, não. Para falar sobre esses desafios diários de uma rede social, eu vou conversar com o coordenador de mídias sociais da Rede Câmara, Eduardo Oda. Tudo bom, Oda? Tudo bom. Me fala que desafios são esses, hein? Olha, são inúmeros desafios. Os primeiros são aqueles de a gente conseguir que as pessoas tenham acesso às redes sociais. A primeira coisa é essa. Tudo começa com a captação daquela informação. Depois disso a gente passa por um processo de condensação, explicação, tradução daquele dado, daquela informação, seja um projeto de lei, seja uma discussão que está acontecendo. Isso tem que virar algo que fica mais acessível para a população. E depois disso a gente, então, publica. O Legislativo paulistano percebeu logo que a internet poderia ser uma grande aliada na democratização da informação, aproximando ainda mais o público da casa. O secretário das Comissões da Câmara Municipal de São Paulo, João Carlos Dias Chaves, conhece bem essa história. A gente deu início, em 2012, a um grande processo de digitalização dos autos dos processos legislativos. E aí, de 2015 até 2019, a gente passou por algumas fases de elaboração, de workflow, de fluxo de trabalho. E em 2019, a gente começou a modernizar os auditórios, que foi quando a gente conseguiu fazer uma pauta eletrônica das comissões, do plenário, e, posteriormente, a disponibilização ao vivo no YouTube da realização dos eventos. Para o pesquisador do IFRS, Instituto Francês para o Estudo da Pesquisa, Inovação e Sociedade, Alexandre Anu Abdo, Essa proximidade e transparência com a população através das redes sociais é importante, mas não pode servir de parâmetro para avaliar completamente a opinião dos cidadãos sobre um determinado assunto. Tomar cuidado por não tomar as redes sociais pela sociedade. Quer dizer, a gente fala que as redes sociais, na verdade, são tecnologias de comunicação em rede social. A rede social mesmo, que é os vínculos sociais entre as pessoas e os laços de proximidade, de econômicos, familiares, culturais, afetivos, é muito maior do que o que está nas redes sociais. Ele tem a questão do acesso, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem o mesmo acesso à internet. Quem não gosta de estar na sua zona de conforto? As redes sociais são assim. Ao mesmo tempo que elas ampliam nossos horizontes, podem acabar nos aprisionando nas chamadas bolhas, tornando as pessoas reféns das suas próprias preferências. Daí o desafio de estourar essas bolhas para acessar públicos diversos. É aquela coisa, né? Se mal ou menos vai à montanha, a montanha que lute. Um dos trabalhos que a gente faz aqui na Rede Câmara é justamente na hora que escolhe os assuntos, não vai só, eu falei, vai lá e leva para o interessado, mas não só para o interessado que concorda com aquela visão, por exemplo. Leva para quem está naquela esfera, mas que também discorde, vamos trazer o diálogo. Furar essas bolhas nada mais é do que tentar promover diálogos, né? Do que a gente tem para se oferecer em relação ao aprimoramento de mecanismo, enquanto instituição, além de estar se aprimorando eles, a gente está no caminho de uma larga participação da população no processo legislativo. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos abordar o desafio de furar as chamadas bolhas e combater as fake news. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri